Namaste, você tá bem? Você tá ligado? Eu quero saber. Shut up! Então, tá um calor do inferno aqui em Sydney. Isso aqui, pra falar a verdade, parece uma roça. Isso aqui não é uma cidade normal, não. Porque assim, como eu, que moro em casa, acabam tendo jardim do lado de lá, do lado de lá, do lado de lá. Só falta ter em cima e ter embaixo, porque não tá faltando mais nada. E outra coisa, você tá ouvindo esse monte de piu, piu, piu? Porque a minha passarinha tá ficando maluca, porque eu tô fazendo exercício aqui e ela quer bater papo comigo. Mas então, desconsidera e a gente vai continuar, tá? Primeira coisa, eu tenho que fazer exercício porque eu tô gordo. Eu tô cheio de gordura localizada aqui embaixo. Não vou te mostrar porque ninguém merece uma imagem como essa, né? Shhh! 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 Então tá, aqui fazendo exercício, eu falei, ah, por que não bater um papo com você? Porque eu tava lendo algumas coisas que eu achei bastante interessante na internet. De novo, tá difícil hoje, viu? Sabe aquela cantora, a Taylor Swift, Taylor what? Taylor Swift? Então, você sabia que a mãe dela mandou ela cancelar qualquer possibilidade de ir pro Brasil? E sabe por quê? Vai dizer que você não sabe, vai! Como assim você não vê as coisas da internet? Então você tá por fora, porque até eu que tô aqui na Austrália eu já tô sabendo. A mãe da loirona mandou ela cancelar qualquer coisa e não ir para o Brasil, porque ela está proibida de visitar, ai, tô prendendo o folhinho, ela está proibida de visitar países de terceiro mundo. Então olha só que coisa, hein? Olha só quem veio me visitar e de novo, vamos então fazer um vídeo sobre isso, né? É, então, até a Dino ficou indignada com essa notícia. Acontece que a loira do Shake It Off não vai pro Brasil, porque vocês aí no Brasil vivem num país de terceiro mundo. Não sou eu que tô falando isso, não. Quem falou isso foi a mãe dela. Mas também, é, minha Dino, que coisa absurda. Eu pensei em fazer uma análise que eu achei uma coisa muito estranha. Sabe o WhatsApp? Então, eu vou chamar de Zap Zap porque eu acho mais fácil. Um juiz do Piauí simplesmente mandou cancelar tudo de WhatsApp também nesse país. É, tá na hora de cortar, porque eu não sei, parece que tem alguma coisa de crime por trás. Aí virou segredo. E uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Mas isso não interessa. No ponto é que o WhatsApp pode, pelo menos no período que eu tô gravando nesse vídeo, tá? Ser cancelado a qualquer momento no Brasil. Abafo. Aí eu fiquei pensando. Olha só o pouco caso com o resto da população. Se tem alguma coisa errada com o caso de investigação, que a WhatsApp não quis oferecer nenhum tipo de ajuda, um juiz manda cancelar tudo e aí uma população inteira de um país perde toda essa possibilidade. É muito descaso, né? Mas aí eu fiquei sabendo que outro juiz também mandou parar com tudo isso, dizendo que não é por causa de um fato isolado que aconteceu numa cidadezinha do Piauí, uma população inteira tem que perder o contato com todo mundo, né? Nossa, eu tô botando as bolas pra fora. Aí eu fiquei pensando. Olha só. A mãe da Taylor Swift. Da Taylor what? A mãe da Taylor Swift. Deve ter pensando. Ora, se vocês vão nem cancelar o Zap Zap no Brasil e ela for pra lá, paizinho de terceiro mundo, como é que eu vou me comunicar com ela? Então, por não ter comunicação, não vai pra lá. E aí pra mim, com essas palhaçadas todas que acontecem no Brasil, eu já não vou nem mais falar que é de terceiro mundo. Mas olha, boa, velho. Taylor, vai se fud... Entendeu? Você é tua mãe. Ninguém precisa você aí no Brasil, né? Até porque, se a gente for fazer essa analogia de Pais de Terceiro Mundo, porque juiz também pede pra cortar o WhatsApp e o juiz é do Piauí, sabe de quem eu lembrei? Tem nada a ver, mas eu vou te falar que eu gostava muito mais. Lembra daquela novela cheia de charme? Então, não tinha Cheyenne? Gente, a mulher era retada. Tudo bem que era uma personagem da Cláudia Abreu, mas era uma personagem maravilhosa e eu adorava Cheyenne. Então, eu sugiro o seguinte, bota a Taylor Swift pros quintos de inferno mesmo, manda ela pro Raio que parta e traz a Cheyenne, porque o show vai ser muito, muito, muito melhor. E eu adoro ela. Eu não sei se tem uma coisa a ver com a outra, mas o importante é a gente bater esse papo. E é isso. E eu aqui, pontos bofa pra fora, tentando ficar gostoso, eu me despeço de você. Eu quero saber o que você acha dessa notícia da mãe da Taylor falar que ela não pode pra um país de Terceiro Mundo e também desse juiz querendo cancelar todo o zap zap aí no Brasil. O que você acha dessa palhaçada toda, hein? Diz aí pra mim, porque eu quero muito saber. E não esqueça também de avaliar essa bosta que eu quero saber também. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. E eu espero mais macro. Namastê, vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.